Um passeio pela beira de diversão, do meu ver a maior da Alemanha ou daquelas que eu conheço, mas também não são poucas. Um passeio pela beira de diversão. 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 O que é isso? Esta feira de diversão é em Van Eyckle, chamada o Kranga Kiamath, esta é a típica corrida de cavalos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?